Era tanto brinquedo que a criançada ficou louca. A Avenida Cisenando Jaime, bem no início do Centro Histórico, ficou pequena para tanta alegria. Ana Clara fez as contas de quantas brincadeiras participou e de quantas ainda ia participar. Quantas vezes você foi em cada um desses aí? O futebol do sabão eu fui uma, o pula-pula eu fui uma, o touro eu fui uma e o trezinho eu fui cinco. Cinco vezes no trenzinho? Cinco vezes. O que você ainda vai fazer aqui hoje? Eu vou ir na torre e eu vou brincar mais no futebol do sabão. Tudo isso foi parte das comemorações dos 290 anos de Pirinópolis. A cidade histórica das pousadas e das cachoeiras, das ruas de pedra e dos casarões centenários, abriu as portas para moradores e turistas se encantarem e se divertirem com uma série de atividades. Além disso, o Pirinópolis recebe também nesse mês o Canto da Primavera, que é um projeto do governo do estado, que acontece aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui são várias festividades num momento só. E a Record TV Goiás não podia ficar de fora desta festa. É por isso que o Balanço Geral Especial de sábado foi transmitido ao vivo, direto aqui do Centro Histórico de Pirinópolis. Oloares e sua equipe mostraram uma série de reportagens sobre o turismo, a história, a gastronomia e o desenvolvimento desse, que é um dos lugares mais queridos por turistas de todo o país e até do exterior. O apresentador entrevistou moradores e visitantes que foram só elogios, aquela que chamam carinhosamente de peri. Eu achei um grande evento, uma boa coisa, pelo seguinte, são crianças pobres que não têm condição de ter um brinquedo. E o anjo João ofereceu a todas essas crianças de Pirinópolis um divertimento bom, que eles não podem pagar na casa deles. O prefeito João Duleu também participou das festividades e ressaltou o carinho que tem por essa cidade. Com as suas belas ruas, os nossos casarões, as nossas belas cachoeiras, e nós precisamos cuidar bem disso. Então o sentimento que nós temos como pirinópolis é de zelar e de zelo. De zelo como você zela da sua casa, para que todas as visitas que chegam na sua casa sejam bem recebidas. Essa é o que nós, pirinopolinos, temos que fazer com a nossa pirinópolis. Zelar bem dela, para que todos que vêm aqui se sintam em casa. No final, Oloares traduziu o pensamento da equipe da Record TV, que tornou possível mais essa transmissão. Quando se faz o que se gosta, e ainda por cima num lugar como esse, o trabalho se torna diversão. Eu adoro esse contato com o povo, né? Você ouvir do povo o que eles estão achando da programação. E fazer o programa ao vivo aqui direto de Pirinópolis foi muito legal. Eu que venho muito a Pirinópolis. Eu não sou muito de hospedar em Pirinópolis. Eu saio de Goiânia normalmente no domingo pela manhãzinha, 6, 7 horas da manhã. Passo o dia, almoço, vou às cachoeiras, me divirto muito à cidade, à noite eu volto para a Goiânia. Mas já acampei muito em Pirinópolis, adoro acampamento. Coisa mais rústica, eu gosto mais dessa beira de rio, é muito bom aqui em Pirinópolis. O povo é acolhedor, a comida é muito boa e a gente encontra aqui em Pirinópolis uma mistura de gente de todas as regiões do Brasil e até do exterior também. Então Pirinópolis respira cultura, respira um ambiente muito bom. Eu gosto muito de Pirinópolis.